Ché Brasil, do pai Tomé e da vovó Catarina, neste cafezinho no coador de pano, coado, aqui na cabana do pai Tomé. Aproveito também a oportunidade para agradecer ao paizinho Tomé, a vozinha Catarina, que tanto tem feito por nós, que tanto nos ajuda, nos protege, nos ampara. Neste dia da consciência negra, passo uma homenagem especial aos meus queridos e amados pretinhos velhos, paizinho Tomé, vozinha Catarina. Também o meu filho Dionísio Júnior, sauda e agradece, meus ancestrais, sauda e agradece. O Gustavo, meu filho, sauda e agradece, meus amigos, sauda e agradece. Neste dia tão especial, dia da consciência negra, 20 de novembro de 2014. Obrigada, meus pretinhos velhos, maravilhosos, que vestem a cor negra, que vem trazer fortalecimento, o amparo, o amor, humildade, humildade, neste fogãozinho barriado com barrinho branco, neste fogo que aquece, nesta cabaninha de chão, a pique, de chão batido, as ferramentas do paizinho Tomé, tudo humilde, tudo simples, dois cômodos, um cômodo de chão, o outro cômodo da vovó Catarina em areia. Mas, na verdade, é uma bênção. Nossa Senhora da Aparecida, no altar, padroeira do Brasil, que veste a cor negra, obrigada, 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 paizinho Tomé, nesta cabaninha tão humilde, nesta cabaninha tão simples, onde acontecem verdadeiros trabalhos espirituais, na humildade, a exemplo, como Jesus na manjedoura. Obrigada, meus neguinhos véis, salva a força do meus neguinhos véis, salva a força do pai Tomé e da vovó Catarina. Entre escolher o mundo dos homens e escolher o mundo da espiritualidade, hoje, 20 de novembro de 2014, renovo os meus votos, escolho a espiritualidade, e o que tiver que vir, que venha como acréscimo. Mas, em primeiro lugar, renovo os meus votos de casamento eterno, com Deus e com a espiritualidade, na condição de sacerdotisa. Obrigada, Deus. Penso que fiz a minha melhor escolha. Tenho certeza que fiz a minha melhor escolha. Casamento com Deus, com a espiritualidade. O resto é acréscimo. Obrigada, Deus. Obrigada, espiritualidade. Axé. Viva o Brasil. Viva meus pretinhos velhos. Viva a consciência negra que permeia a todos e a tudo. Axé. Axé, Brasil.